Boa tarde, continua agora a tarde o julgamento da ação penal 470, hoje com os votos dos demais ministros. Durante a sessão plenária dessa quarta-feira, o revisor ministro Ricardo Lewandowski concluiu o voto pedindo a condenação de 6 dos 10 acusados de lavagem de dinheiro. O ministro começou votando pela absolvição de Ayana Tenório, já que ela já tinha sido absolvida pelo plenário do crime de gestão fraudulenta. Não tendo ela participado do crime antecedente, não se mostra razoável que tivesse imbuída do dolo para a prática do delito de lavagem de dinheiro. Ela não só não participou, como também não tinha ciência do que ocorrera anteriormente. Ele também pediu a absolvição de Geisa Dias. Para o ministro, ela não tinha conhecimento do esquema ilícito. Mesmo que ela saísse dessa sequência causal, o outro faria isso da mesma forma. Qualquer outro funcionário subalterno, se ela faltasse, ficasse resfriada, doente, por qualquer razão, ela não era um elo essencial desta corrente causal que levou ao ilícito denunciado pelo parquê. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela condenação de Katia Rabelo por lavagem de dinheiro. Ainda que os dirigentes da instituição financeira não soubessem que o dinheiro depositado nas contas das empresas de Marcos Valério tivesse origem espúria, estes não podiam ignorar que, ao menos parte dele, provinha dos empréstimos fraudulentos por eles autorizados e sistematicamente renovados. Não param dúvidas de que Katia Rabelo, dirigente máxima do Banco Rural, concorreu para ocultar a origem e o destino final dos recursos. José Roberto Salgado também foi condenado pelo ministro Ricardo Lewandowski por lavagem de dinheiro. Julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu José Roberto Salgado pela prática do crime descrito no artigo 1º, inciso 6º da Lei 9.613, de 1998. O ministro revisor votou ainda pela absolvição de Vinícius Samarani e Rogério Tolentino, por falta de provas. O fato de o réu Rogério Tolentino ter atuado na simulação de um empréstimo bancário, ou pretensa simulação, junto ao Banco de Minas Gerais, cujos recursos teriam sido repassados à empresa do correu Marcos Valério 2S Participações e à corretora Bônus Banval, isto é, em suposta operação posterior de lavagem de dinheiro, não me permite concluir que, por esta razão, ele também deverá ser condenado no tocante às operações levadas a cabo pela SMP e B, em colunio com o Banco Rural. Ele também condenou Marcos Valério, Ramon Rollerbar, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos pelo crime de lavagem de dinheiro. Crei, senhor presidente, que encerro minha atuação por hoje. Quatro absolvições, Rogério Tolentino, Vinícius Samarani, Ayana Tenório e Geisa Dias dos Santos. E seis condenações, Cátia Rabelo, Marcos Valério, Ramon Rollerbar Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Vasconcelos e José Roberto Salmo. Senhor presidente,